Música O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei Que resolveu acertar as contas com os seus empregados Quando começou o acerto Trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo Dizendo, paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicastes Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É a terceira semana da quaresma Esse tempo forte de mudança de vida De conversão, de transformação Da nossa caminhada e vida de fé Momento, irmãos e irmãs De podermos suplicar ao Senhor Para que continue tendo compaixão de nós E como rezamos no Salmo Pedindo que ele nos mostre o bom caminho Que ele nos faça conhecer a sua estrada Que o Senhor jamais se canse Jamais perca a paciência conosco Por causa das nossas limitações Das nossas fraquezas Dos nossos erros Que ele oriente os nossos passos Dirija nossos pensamentos Nossas ações E assim possamos nos colocar sempre mais À disposição Para fazer a vontade do Pai Que está nos céus É isso que o Salmo Orienta a cada um de nós E o profeta Daniel Também nos lembra Que Deus Ele nos trata Segundo a sua misericórdia Ele é misericordioso E bondoso Para com cada um de nós E nós Muitas vezes Tratamos as pessoas De acordo com suas qualidades Tratamos as pessoas De acordo com seus defeitos Ou com os julgamentos que fazemos Ou então De acordo com a utilidade Que a pessoa pode favorecer a nós Deus não Ele trata com misericórdia Com carinho E com paixão O profeta eleva Confiante a Deus Uma oração E pede em favor Do povo escolhido O povo que está espalhado O povo que está perdido Desorientado Por causa do pecado Daniel pede Que o Senhor Use de misericórdia Com o povo E lhe conceda Vida Liberdade E paz Quem é esse povo Não é só aquele povo Lá do Antigo Testamento O povo somos nós Hoje E é por nós Que Daniel Está intercedendo Junto a Deus No evangelho No evangelho Jesus nos orienta Também A podermos agir Com misericórdia Diante dos nossos Irmãos E irmãs O perdão Que recebemos Deve nos motivar Nos animar Nos entusiasmar A perdoar Será que sete vezes Seria o ideal É o suficiente De vezes Para perdoar Você acha que Deus Deveria te perdoar Apenas sete vezes Ou quantas vezes Você acha que Deus Já te perdoou Deus já foi Misericordioso Com você Diante da pergunta De Pedro Jesus disse Perdoe Perdoe Setenta vezes Sete Isso significa Perdoar sempre Perdoar como o Pai Perdoa Sabendo que o perdão Não tem Limites Porque acho Muito Perdoar Sete vezes Devemos Perdoar sempre O perdão Irmãos Irmãs Faz bem Ao coração O perdão Faz bem Para a saúde De quem perdoa E mais ainda De quem é perdoado O perdão É remédio Que cura a alma E curando a alma Favorece Gera alegria Gera paz E felicidade É um remédio Que você pode usar E abusar Todos os dias E não tem Contra indicação É o perdão Que nós possamos Viver E acolher Essa graça Que nos vem Do Deus Misericordioso Que nos perdoa Mas pede Que nós também Possamos aprender A perdoar A falta de compaixão A falta de misericórdia A falta de perdão Da minha parte Para com o meu próximo Poderá impedir Que eu faça A experiência Da graça Do carinho Da misericórdia Da compaixão De Deus A meu favor Precisamos fazer Essa experiência Para acolhermos Essa graça Essa misericórdia Que nos vem De Deus O perdão existe Para ser dado O perdão existe Para ser dado Perdoar Sem olhar O tamanho Da falta Daquele que me ofendeu Ou daquele que ofendeu você Tenhamos presente Irmãos e irmãs Que o ato De perdoar Não é demonstração De que nós estamos Apoiando Ou que nós estamos Aprovando O erro do outro Não O ato De perdoar Tem como Gesto De compreensão Compreender As razões Por que o outro Me trata assim E procurar Desprezar A mágoa Que poderia estar Registrada Marcada No meu coração Na minha mente No meu espírito Não se trata De quantas vezes Devemos Perdoar Pois a medida Do perdão É sem limites Setenta Vezes sete Tantos Quantos São os dias Da nossa vida E enquanto Caminhamos Aqui na terra Necessitamos Do perdão De Deus Para as nossas Inúmeras faltas Inúmeros pecados Inúmeras culpas Mas Iremos nos sentir Perdoados Conforme rezamos Na oração Que Jesus Nos ensinou Iremos nos sentir Perdoados Se perdoarmos Aqueles Que nos tem Ofendido Sem o perdão Dado Não há Perdão Recebido Perdoar Para ser Perdoado A raiva E o ódio Ou o amor A alegria A paz Não são coisas Que podemos Controlar Essas coisas Acontecem Mas a nossa Vontade Pode sim Decidir Sobre o que Fazer com a raiva O que fazer Com o ódio O que fazer Com a atitude De vingança A nossa Vontade Pode decidir O que fazer Com o amor Com a paz Com a alegria Que sentimos Diante da misericórdia Do carinho E da ternura De Deus Para conosco Sendo assim Perdoar Significa Não deixar Que a raiva O ódio A vingança O sofrimento Decida Sobre nós Decida Nossa atitude Decida Em nosso lugar Por isso Perdoar É desobedecer Desobedecer O que? Desobedecer A dor Que clama Dentro de mim Por vingança Por causa De algo Que alguém Fez Contra mim Perdoar É desobedecer A essa dor Que clama Dentro de mim Por vingança Seremos capazes Sim de perdoar Quando? Quando nós Nos deixarmos Tomar Pelos braços Misericordioso Amoroso Carinhoso Compassivo De Deus Que é Pai Você tem Exercitado O dom De perdoar Sente o desejo De perdoar Ou a necessidade De ser perdoado A quem você está Precisando Perdoar Você se sente Perdoado Por Deus Na mesma Medida Com que Você Perdoa Aos seus irmãos Aos seus semelhantes A medida do perdão É essa Seremos perdoados De acordo com o perdão Que nós damos É o perdão Irmãos e irmãs Que traz a paz Que traz a harmonia É o perdão Que gera O amor A felicidade E o bem estar O perdão Tem o poder de cura Se você tem necessidade Faça a experiência De perdoar De reconciliar Com quem você talvez Não está vivendo Como A vontade de Deus Perdoe 70 vezes 7 Que assim seja Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto